Eu não vou comer tudo isso aqui não, rapaz, pega um garfo pra você e ajuda a comer. Eu não quero, eu não quero. É paciência. Ei, meu Deus do céu. Esse vovô, cara. Não, não, do outro lado. Chama, chama, vovô. Vovô agora tá no puro malte, ó. Ei, vovô, não é fraco não, viu? Vocês estão achando que é fraco? Vai achando. Vocês calculam aí. O que é o nosso? O nosso de cada dia nos saiu aqui. Perdoarem nossas bênçãos. Assim como nós perdoamos a crise. Hum.